Fala, galera! Aqui, Ken! Falou, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu queria falar de uma novidade insana, insana demais, que ninguém nunca tinha visto, manos. Olhem só. Hoje, bem de madrugada, a Epic Games avisou no Twitter que os servidores estavam com um problema. Olha só, né? Isso ninguém tinha visto até hoje. E a Epic, né, avisou que não era só problema de login, né, como também problema de matchmaking. Só que, felizmente, né, algumas horas depois foi resolvido, né, por volta das 10 horas da manhã. Aqui no Brasil a gente deu sorte, né, já que os problemas foram bem ali entre as 2 e 10 horas da manhã, tá ligado? Então não tinha muita gente jogando nesse horário. Mas, enfim, né, claro que no mundo ali, né, como são vários horários diferentes, né, muita gente sofreu com isso. De qualquer forma, né, então, né, outro problema de login, né, de servidor aí que a Epic Games já tá enfrentando aqui no capítulo 3. E olhem só, manos, outro assunto que eu também quero comentar, né, sobre o clube aí do próximo mês, né, o clube de fevereiro. Que eu já tinha mostrado, né, skin aqui no canal, já tinha sido vazada. Mas agora, né, temos aqui a imagem oficial de todos os itens. Olhem só, a skin, né, vai ter dois estilos, né, um estilo ali com capuz, o outro sem. Eu achei o estilo com capuz, manos, muito maneiro. Tem ali a picareta, tem a mochila que eu achei muito legal também. Que é uma mochila animada, tipo, é como se fosse onda sonora, tá ligado? Quando você usa um gesto ali com música, ela vai se mexendo e tudo mais. Tem o envelopamento do conjunto, né, e também ali, né, V-Bucks, como de costume, aí do clube, né. Esses itens serão liberados no dia 31 de janeiro, né, como de costume, sempre no último dia do mês. Então tá aí, né, se você já é assinante do clube e você curtiu, você pode, né, continuar assinando. E se você, né, curtiu os itens aqui e você não assina no momento, você pode já assinar que em breve vai estar recebendo os itens, beleza? E, rapaziada, uma parada interessante aqui é sobre uma possível skin exclusiva, quem sabe, que pode estar chegando muito em breve no jogo, tá? Porque, tipo assim, essa skin feminina aqui apareceu na última pesquisa feita pela Epic Games, né, quando a Epic manda várias skins, concepts pra galera, né, escolher qual mais gostou e tudo mais. Muitas das skins acabam sendo lançadas, como a gente já viu isso no passado, né. E essa skin aqui apareceu na última pesquisa, uma skin que eu, particularmente, achei bem bonita, né, uma skin feminina, né, com vários detalhes ali, uma saia, né, um salto, né, tem ali duas cores predominantes ali, né, tipo, tirando preto, né, e tudo mais, tem ali a cor azul e vermelho e também tem um X ali no meio, né. E porque eu falei skin exclusiva, é justamente por isso, a galera viu essa skin e começou a falar que poderia ser uma skin exclusiva do Nintendo Switch. E olhem só, o usuário do Twitter, né, o usuário, enfim, chamada DexDyna, ela fez, mano, uma concept aqui muito, muito da hora, né, dessa skin da pesquisa, né, já no formato 3D. Olhem só que lindo que ficou, né, o trabalho dela, eu acho que é ela, né, pelo jeito ali o nome, mas enfim, né, o que importa é que mandou muito bem ali no trampo, ficou uma skin muito bem feita, na minha opinião. Ela guardou todos os detalhes da skin que apareceu na concept, tá ligado? Tipo, o X ali, as cores das armas, ali na meia calça também, né, tem as cores azul e vermelho. Ficou tudo muito lindo, na minha opinião. Então, se a skin que apareceu na pesquisa fosse lançada no futuro, com certeza ia ter uma aparência, né, bem parecida com essa concept que ela fez. E que, na minha opinião, né, eu acho que vai ser lançada sim, porque a Epic Games geralmente lança 80, 90%, né, das skins que aparecem ali nas pesquisas. E bom, né, retomando o assunto, né, de skin exclusiva do Nintendo Switch, né, a galera tá falando, como eu falei, né, que tem a ver, né, por conta das cores azul e vermelho, né, que aparecem ali no Nintendo Switch. Também não é só isso, né, o pessoal também tá comentando sobre o X que ela tem ali no peito, que também pode ter uma relação com o Nintendo Switch. Bom, eu particularmente não entendi essa referência do X com o Nintendo Switch, não sei se tem alguma coisa a ver, mas as cores realmente é inegável, né, azul e vermelho, né, tem a ver sim com o Nintendo Switch. Agora, será que de fato é uma skin exclusiva que a Epic Games tá planejando? Aí já não sabemos, né, porque também é muito comum a gente ver skins ali, né, com temática vermelho e azul, né, já que são cores ali que muita gente gosta, e são meio que opostas, tá ligado, tipo uma cor quente, outra cor fria. Então, não sei se realmente vai ser uma skin exclusiva do Nintendo Switch. Tenho certeza, né, que a galera que tem ali, né, esse dispositivo ia ficar muito feliz com isso, tá ligado? Porque, né, a skin exclusiva sempre é muito legal pra quem tem ali a plataforma. Mas, enfim, né, o que a gente sabe é que essa skin apareceu na pesquisa, e essa concept que ela fez, né, o modelo 3D da skin ficou bem maneira, ela pode chegar no futuro, mas não sabemos, né, se vai ser de fato uma skin exclusiva, né, mesmo assim, comente aí a sua opinião se você acha que faz sentido ser uma skin do Nintendo Switch ou não, se você acha que não tem nada a ver, enfim, comenta aí a sua opinião. E, manos, aparentemente, a Epic Games pode estar fazendo uma parceria aí com o Pacificador, tá? Porque, olhem só, um usuário do Twitter comentou o seguinte, de todos, né, os marketings que a Epic Games já fez, as parcerias e tudo mais, estou realmente, né, desapontado de não haver, né, uma skin do Pacificador. Ele comentou, né, que o combo do Pacificador e do Vigilante ia ser muito da hora, né, o Planador de Águia, ele comentou que seria perfeito. Ele até marcou, né, um dos caras aí que trabalhou, né, no Pacificador e tudo mais, James Gunn, não lembro se é produtor, roteirista, mas enfim, e ele marcou o Mostardão, tá ligado? E, olhem só, o Mostardão respondeu falando exatamente o seguinte, tudo bem, né, a maior parte dos itens que ele falou realmente, né, ia ser legal, você está certo, pode ser que sim, isso vai chegar no Fortnite. Ele até fez uma brincadeira depois, né, com a Arena Grande e tudo mais, e ele marcou de um sino no final desse tweet ali, manos. Então, tipo assim, né, todo mundo já sabe, Mostardão igual alguma coisa, né, ele está indicando. Então, acho que ele está falando sim, né, um spoiler, quem sabe, aí dessa parceria, né. Quando estreou o Pacificador, a galera já estava falando, né, que isso poderia chegar no Fortnite, e agora, né, que o Mostardão, né, logo o Mostardão, que todo mundo, né, fica de olho no que ele faz, comentou sobre isso, eu acho que sim, isso pode estar acontecendo. Então, se você curte muito, né, aí Pacificador, né, o John Cena, e o que muita gente estava falando é que quando, né, lançou ali Pacificador, o John Cena, depois de um tempo, começou a seguir muita gente, né, muita gente brasileira ali do cenário Fortnite, no geral, tipo, meio que aleatória, tá ligado? Então, né, a galera já começou a comentar ali, né, do porquê que poderia estar tendo uma parceira com o jogo, mas agora, né, já que o Mostardão falou, eu acho que isso, né, é mais real do que parece. Então, tá aí, né, se você curte Pacificador, né, fica ligado, a skin dele, né, do John Cena ali e tudo mais, pode ser lançada aí já em breve no jogo, né. Claro que ainda não foi vazado, não foi encontrado nada nos arquivos, mas como vai ter uma atualização massiva já na próxima semana, pode ser que já na terça, né, skin dele seja vazado, alguma coisa assim, né, mas enfim, tá aí, então, uma parada bem interessante de uma nova parceria que pode estar chegando. E pra fechar, mano, eu quero falar a respeito de um bug do Quad a Jato junto ali com a parede blindada. Olhem só, um usuário do Reddit postou esse vídeo em que ele mostra, né, que ele tava ali na partida dentro, né, das paredes blindadas e do nada ele morreu. E ele foi ver no modo replay e ele morreu por conta do Quad a Jato. Só que olhem só, o Quad a Jato só bateu na parede e ele morreu dentro ali da parede blindada, o que não faz o menor sentido. Parece até que o cara ali, né, que tava dirigindo o Quad a Jato sabia, né, desse bug. Mas enfim, né, tá aí, então. A galera nos comentários já falou que, na verdade, isso tá desde o início aí da temporada, eu não sabia. Mas fique esperto, né, se você tá dentro aí de parede blindada, tome cuidado, porque se alguém chegar com um Quad a Jato e só bater na parede, né, pode ser que te cause dano, você pode acabar morrendo aí por conta desse bug também, né, como aconteceu ali no vídeo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, né, daquela skin feminina que eu mostrei, né, que apareceu numa pesquisa, que foi feita uma concept 3D dela que eu achei legal demais. Será mesmo que vai ser uma skin, tipo, exclusiva da Nintendo Switch por conta das cores, ali vermelho e azul, ou não quer dizer nada? Enfim, né, comente aí a sua opinião. E se você gostou do vídeo, claro, né, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo. E também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, e também pra saber que em breve, quem sabe, pode estar acontecendo aí parceria com o Pacificador, afinal, né, o Mostardão falou. E quando o Mostardão fala, realmente, né, tá falado. Isso vai chegar no jogo em algum momento, eu não tenho dúvidas. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!